Capítulo passado, a gente viu a declaração do Yamato dizendo que vai entrar no bando do Luffy. E aí a gente já começa a pensar qual será o nível exatamente desse personagem em relação ao trio monstro. No que a entrada desse personagem abala a estrutura pré-consolidada desde antes do Timescape, que é o trio monstro em One Piece. E agora ele querendo enfrentar o Kaido no X1. Vamos ver até onde ele vai conseguir aguentar, já que até o próprio Kaido disse que não vai pegar leve só pelo fato do Yamato ser filho dele. Vamos ver quanto tempo ele vai conseguir aguentar nessa batalha. Mas a gente finalmente vai ter a oportunidade de ver o personagem lutando, talvez com tudo, se ele realmente mostrar a Akuma no Mi dele agora. E o quanto de técnica ele vai conseguir mostrar durante essa batalha. Mas antes disso a gente vai ver aqui, vamos relembrar aqui um pouco dos feitos desse personagem pra gente tentar avaliar aqui, fazer um apanhado geral. Pra gente conseguir ter uma base direitinho do que ele mostrou ao longo do arco de Wano. O Yamato foi capaz de bloquear sem dificuldade um Elephant Gun. Coisa que o Doflamingo, o Fujitori e até o Katakuri foram capazes de fazer sem dificuldade nenhuma também. Já é um feito de alguma relevância ali, né? A gente viu também ele sendo capaz de usar a mesma técnica do Kaido, um Raimei Hake, que no caso foi aplicado na ult e ainda conseguiu aplicar um dano nela. Então, mesmo que não tenha sido uma técnica com o mesmo nível de intensidade, com o mesmo nível de força, ainda assim foi capaz de causar dano na ult. Que não é uma personagem qualquer dentro do próprio arco de Wano. Ele também foi capaz de disputar força com o próprio Wace, apesar da gente não ter visto muito da luta deles. Mas, pelo menos, eles estavam ali, né? Naquele Clash básico de sempre. Pelo menos num nível ali, aparentemente, de igualdade. Mas é importante lembrar aqui que o Wace aqui, nesse flashback, ainda não tinha entrado no bando do Barba Branca. Era algo que eu até tinha ficado confuso na época. Então, era capaz dele ainda não ser tão forte quando ele ficou depois de se tornar um comandante do Barba Branca. Essa parte ficou confusa pra mim e é importante esclarecer, porque o Wace, na época em que ele se tornou comandante, ele costumava andar sem camisa. E o Wace que a gente viu enfrentar o Yamato era justamente esse Wace sem camisa também. Mas, nessa época, ele ainda era capitão dos Piratas Spade. Ele ainda não tinha entrado pro bando do Barba Branca. Tanto que vemos o navio dele encalhado na Praia de Wano. A não ser que o próprio bando dos Piratas Spade tenha sido aglutinado pelo bando do Barba Branca. Sendo também parte da frota de aliados no Barba Branca. Mas vamos optar aqui pelo básico, que seria a primeira interpretação dele ainda não ter entrado no bando do velho. E eu nem digo isso pra tentar diminuir o personagem. Dizendo que o Wace ainda não era forte o suficiente e, por isso, diminuído o feito do Yamato. É só pra gente realmente ser honesto com os fatos aqui. Tanto que esse encontro aconteceu há alguns anos já. E o próprio Yamato também pode muito bem ter ficado mais forte ao longo desses últimos anos. E outra coisa é que ele, aparentemente, conseguiu usar armamento avançado pra projetar um golpe contra um dos Numbers. Ele conseguiu ali ativar aqueles raios negros clássicos ou de Haki do Rei ou de Haki do Armamento. Mas, aparentemente, de Haki do Armamento nessa circunstância. E depois, atirando uma projeção de força. Talvez sendo uma projeção do próprio Haki do Armamento. Porque, senão, não faria muito sentido ele projetar um golpe aéreo, né? Um golpe de vento ali, aparentemente. E ativar o Haki do Armamento de forma gratuita ali. Provavelmente, ele sim usou o Haki do Armamento de forma projetada naquele golpe também. E aqui a gente pode entrar num empecilho. Vocês podem dizer que... Ah, mas se fosse realmente Haki do Armamento avançado, ele teria tirado as próprias algemas que tinha nos braços, né? Ele tinha aquelas algemas, o Yamato, ele tinha aquelas algemas no braço que também corriam o risco de explodirem caso ele mexesse naquelas algemas. Então, peraí. Se ele realmente tinha Haki do Armamento avançado, por que ele não fez exatamente igual ao próprio Ray Lee, ao próprio Luffy no próprio Arco de Wano também? E tirado as algemas por conta própria? Nesse caso, vale lembrar que o próprio velho Hyou, ele também tinha Haki do Armamento avançado. Como a gente viu ele usando contra aquela gazela na prisão. Era um tipo de gazela aquilo ali, né? Ou seja, ele conseguiu projetar o armamento dele como sendo um armamento avançado pra conseguir usar aquela técnica. Mas o detalhe é que não era um nível de Haki do Armamento avançado bom o suficiente pra lidar com o colar explosivo. Por isso, o Luffy precisou tirar pelo velho. O Hyou até diz que o Haki do Luffy foi muito superior ao que ele tentou ensinar. Mas isso não anula o fato do velho ele também ter um armamento avançado só não tão bom quanto o do próprio Luffy. Então, esse pode ser o mesmo caso do Yamato, que consegue usar o armamento avançado emitindo Haki a longa distância, mas não tão evoluído ao ponto dele conseguir tirar as algemas por conta própria. E depois de ter feito esse apanhado, a gente entra na segunda questão, que é em relação ao próprio trio monstro, composta a princípio pelo Luffy, o Zoro e o Sanji. A grande questão aqui é se esse trio monstro, ele sempre será eterno. Porque é importante lembrar que, na época da Ilha dos Tritões, a gente ficou meio que na dúvida com a entrada, pelo menos a entrada inicial, a entrada teórica do Jinbe no bando do Luffy, né, antes dele realmente oficializar a entrada dele na prática, ficou aquela dúvida se o Jinbe, ele conseguiu também desestabilizar essa questão do trio monstro ali também, né. Mas existe uma questão ali simbólica, talvez, em relação aos oponentes que cada um desse trio monstro conseguiu enfrentar. A gente viu o Luffy ali enfrentando o Rod Jones, a gente viu o Zoro enfrentando sozinho o Hyozou, enquanto quem enfrentou o Adatsumi foi o Sanji junto com o Jinbe. Obviamente não seria necessário que os dois tivessem se juntado pra conseguir derrotar o Adatsumi, eles conseguiriam derrotar o Adatsumi sozinhos se eles quisessem, mas ainda assim o Ode fez questão de colocar eles dois lutando juntos contra o Adatsumi, e os dois aplicando golpes muito fortes nele, né, dando destaque ali final pro Sanji conseguindo finalizar o Adatsumi, né. Mas eu sempre interpretei essa questão como sendo algo ali que o Ode quisesse dizer pra gente. Talvez o Sanji e o Jinbe naquela época, talvez eles tivessem um nível muito parecido entre eles, então, por conta disso, ele colocou os dois enfrentando o mesmo oponente juntos. Mas outro ponto aqui também é que o tempo ele vai passando. Vários arcos se passaram depois da Ilha dos Tritões, e o trio monstro ele teve as suas evoluções cada um no seu nível. Só que o caso do Jinbe é um pouco mais específico, porque ele já tem seus 46 anos de idade, e provavelmente já é um personagem estagnado em força. Dificilmente ele vai evoluir muito mais do que isso que a gente já viu até agora. Ou seja, mesmo que o Sanji tivesse mais pareado com o Jinbe na época, pode muito bem ser o caso dele ter colocado o Jinbe pra trás, ter conseguido passar ele pra trás depois daquele arco. Diferente do caso do Yamato, que no caso dele ele possui 28 anos de idade. Ou seja, ele ainda tem muito mais chão, muito mais anos de vida pra ele conseguir evoluir, muito mais tempo pra ele conseguir o nível dele. Então, enquanto o Jinbe ele permanece um pouco mais estagnado, e o trio monstro ele consegue ultrapassar ele, consegue ir com uma facilidade muito maior, com uma velocidade muito maior, ultrapassar o personagem, no caso do Yamato ele também tem um tempo de vida maior pra ele conseguir ir evoluindo. Então, eles tem que correr, o trio monstro precisa correr muito mais pra conseguir deixar o personagem pra trás. Pode muito bem ser que isso aconteça, mas eles tem que correr, como eu falei, um pouco mais do que como foi com o Jinbe. Então a grande questão que fica é, e agora? Será que ele vai ficar pra trás em relação ao Zoro e ao Sanji? A gente tem que lembrar que o personagem ainda nem sequer mostrou a sua Akuma no Mi, e ele já é um personagem considerado ali, peraí, pode ser que ele esteja ali, né? Quem sabe pareado com o Sanji, quem sabe pareado com o Zoro, a gente tá nessa dúvida. E ainda outra dúvida que surge é se ele realmente possui o Haki do Rei ou não. Essa foi a grande dúvida do capítulo passado, que a gente ainda não tem a resposta concreta. E se o personagem realmente mostrar essa capacidade, pode muito bem ser o caso dele ali, quem sabe ficar talvez pareado com o Zoro, ou até mesmo ficar um pouco acima do Zoro, pelo menos momentaneamente. No caso daquele Clash que a gente viu no capítulo passado, só relembrando, assim como eu falei no review, não significa necessariamente que o Yamato possui, não confirma necessariamente que ele possui um Haki do Rei, ou até mesmo um Haki do Rei avançado, porque esses raios negros que a gente vê, pode muito bem ser resultado de Haki do Armamento, Haki do Rei, várias coisas, assim como eu falei no review mesmo. Dei vários exemplos de que, não necessariamente significa o uso de Haki do Rei pelos dois usuários se clashando. Mas se realmente for confirmado, deixa as coisas ainda mais perigosas, principalmente para o Zoro, que foi cogitada a possibilidade dele também possuir o Haki do Rei, no caso cogitado pelo próprio Kaido, depois que ele usou o Ashura. Lembrando que o Haki do Rei avançado até o momento, o visual que ele demonstra, a forma como a gente tem de comprovar o uso desse Haki do Rei avançado, é pelo próprio fluido que sai de Haki preto, das mãos ou das pernas, ou até mesmo das armas, das espadas de quem estiver usando, né? E a gente não viu isso no caso do Zoro usando o Ashura contra o Kaido. Mas a gente já viu isso acontecendo antes, lá em Dress Rosa, um resquício disso. Já uma dica de que o Zoro poderia estar usando o Haki do Rei avançado, que naquela época a gente achava que era simplesmente o Haki do Armamento um pouco mais bruto, né? Um excesso de Haki do Armamento sendo vazado da espada dele. Afinal, ele estava realmente usando o Haki do Armamento ali. Mas como a gente viu na luta do Luffy contra o Kaido, realmente o visual ficou realmente muito explícito, que a forma como o Oro decidiu representar visualmente o uso do Haki do Rei avançado, é justamente através disso, desse fluido de Haki negro saindo dos punhos e da clava desses personagens. Então o Zoro, ele provavelmente tem o Haki do Rei também, e talvez ele passe a evoluir esse Haki do Rei para um nível mais avançado, o que pode deixar o Yamato para trás se ele também não tiver. Por enquanto, eu pelo menos prefiro definir como o Luffy sendo o cara que está acima, o Zoro logo depois, o Yamato, o Sanji e depois o Jinbe. Pelo menos essa é a minha classificação até agora com as informações que a gente tem. Eu quero saber a opinião de vocês, qual é a ordem de força desses principais personagens, dos principais combatentes do bando até agora. Lembrando, toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal, então se você ainda não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e confere o último vídeo que saiu aqui no canal sobre One Piece, falando sobre os personagens mais subestimados de One Piece, todo ilustrado daquele jeito que eu sei que vocês gostam. Não esquece de conferir, vai estar agora no final desse vídeo aparecendo na tela. Beleza? Até a próxima. Tchau!